Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e esse aqui é um quadro novo que eu falei que ia tentar trazer todo dia, mas todo dia eu acho que não consigo, mas sempre que tiver uma notícia relevante eu vou trazer, são notícias do mundo da Nintendo. Então vamos lá, vamos começar aqui notícias do mundo Nintendo, vamos para a primeira notícia. O Nintendo revelou agora, finalzinho do ano de 2019, eu só consegui gravar agora 2020, quais foram os jogos indies mais baixados, mais comprados entre 2018 e 2019, tá? Então vamos lá, a lista é o seguinte, é um pouco grande, não tem ordem de top 10, top 10 mas não tem ordem, sabe? 10, 9, 8 não, não tem nenhuma ordem assim. Então vamos lá, vou ler para vocês aqui ó, Star Duel Valley, esse é bem maneiro, Star Duel Valley, bem maneiro, Hollow Knights, Overcooked 2, Undertale, Dead Cells, Ender Gungeons, Graceful Explosion Machine, não conheço, Celeste, Golf Story e Overcooked. Esses são os jogos, vamos escrever aqui na tela para vocês, vou escrever aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem se quiser conferir os trailers dele, os vídeos, é só colocar no YouTube que você vai encontrar. Cara, vocês vão gostar muito, olha, Overcooked eu já joguei, é muito bom, eu acho maneiro, mas tem que ser com grupo, tá? Sozinho não é tão maneiro não, eu joguei sozinho, não é maneiro. Star Duel Valley, eu estou tentando fazer uma série aqui no canal, é um pouco demorado, mas achei interessante para você jogar sozinho, é bem maneiro. Overcooked 2, deve ser igual ao Overcooked 1, né? Então não sei. Undertale 1, joguei, terceiro joguei. Celeste eu peguei. E esse Enter Gungeon eu tenho também para, eu acho que para Steam, eu tenho, é bem maneiro. E Celeste eu baixei aqui, eu peguei, estava uma promoçãozinha, show de bola. Não, estava de graça, de graça, né? Porque games veio de graça, se não me engano. E eu baixei, mas não joguei ainda também. E vocês, escreve aqui embaixo, quer saber o que você já jogou, o que você não jogou, o que você tem, o que você não tem. E o que você gostou, né? Se você concorda com essa lista aqui, eu faço outra. Outro disse que também não é exatamente do mundo da Nintendo, mas veio da Nintendo, né? Que o presidente da Nintendo acredita que os consoles não sumirão tão cedo. É, é porque é o seguinte, vamos lá. Vocês estão vendo aí, que a questão de, ah, jogos da nuvem, jogos da nuvem, tá se tornando cada vez mais popular. Popular quer dizer, vocês não estão falando mais, ah, vamos jogar na nuvem, vamos jogar na nuvem, vamos usar na nuvem, carregar na nuvem. Estão falando, mas a realidade não é bem assim, né? Já vimos que o Google Stadia é um serviço interessante, mas não funciona em lugar nenhum. Nem quem tem boa conexão funciona tão bem assim. Eu acho, bom, eu já imaginava, mas tudo bem, as pessoas estão dizendo que funciona, não funciona tão bem. Talvez se você tiver fibra ótica, talvez funcione, mesmo assim, depende da latência. Tem o delay e latência, são coisas meio diferentes, não é exatamente igual. Aí, o que aconteceu? O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, considerou uma entrevista ao portal Nikkei. E comentou sobre os seus pensamentos nesse tópico aí. Ele falou que a possibilidade do Cloud Games se tornar proeminente em 10 anos, porém, ele diz que os videogames não perderão espaço a curto prazo. Quer dizer, ele acha que daqui a 10 anos, talvez, se jogar na nuvem, pode ser que seja viável, mas não vai perder espaço para o videogame. E olha que a Nintendo, ela é famosa por fazer games e o hardware, ela faz os dois, né? O software e o hardware, e muito bem feitos. Eu vou ler pra vocês aqui exatamente o que o Furukawa falou. Ele falou o seguinte, olha. É possível que os jogos em nuvem consigam capturar o interesse do público daqui a 10 anos, atualmente, no entanto, eu não acredito que dispositivos dedicados sumirão. Há muito ainda a acontecer antes de sabermos o resultado. Com isso dito, não haveria sentido em focar em métodos de jogatina que podem ser obtidos apenas em um dispositivo dedicado. Assim que seu público começar a dizer que eles podem jogar em outros consoles ou smartphones, você está acabado. É. Não tem por que ele dedicar uma outra linha, outro meio de jogatina, se eles estão acostumados com cartucho, console, Blu-ray, CD. Ele está acostumado. E os que eu não entendo é acostumados, então, com cartucho e agora cartão. Então, cartão, então, galera, é muito prático. Desse tamaninho, qualquer um leve traz. É fácil você despachar. Tudo bem que digitar é mais fácil ainda, né? Digitar é mais fácil ainda. Mas o cartãozinho é pequenininho, você despacha em qualquer lugar do mundo. É leve. É beleza. O cartão realmente é uma beleza. Então, minha opinião é o seguinte. Eu acho que esse lance de nuvem não vai acontecer tão cedo. Muito menos no Brasil. Eu não acho que é só no Brasil, não. No mundo todo. Não vai acontecer. Não é uma realidade do mundo. Não é uma realidade... Não dá. Olha, para você ter uma ideia, as pessoas reclamam da frequência da tela. Porque, ah, o cara está com 240 MHz na tela, eu não tenho. Então, o tiro dele é mais preciso. Cara, imagina isso. Pô, online já dá problema. Experimenta você jogar um jogo FPS. PS4 no PC e manda alguém assistir Netflix para você sentir o drama como é que fica. Se a tua internet não for muito boa, para tu sentir o drama. Especialmente o upload, que é o pior de todos. No Brasil é impossível. Eu sei que no Brasil não dá certo. Não adianta. Então, realmente, se eu não se diz jogo por streaming, é interessante deixar ali na gaveta um pouquinho, aprimorar isso daí e aprimorar primeiro a infraestrutura. Porque sem infraestrutura, não tem jeito. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do mundo da Nintendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que você também tenha se atualizado com as suas notícias. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ative o sininho para o convidados. E siga no Twitter, Facebook e redes sociais na Twitch TV também. Beleza? Especialmente no Twitter. Divulgo tudo por lá e no Facebook também. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. E eu... Tchau. 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 Tchau.